Maria, o Ronaldo é um filho adotivo, né? É. A senhora tem muito amor por ele. Tem. De onde ele veio? De onde ele veio? Ele veio da... Ele nasceu aqui na... Pajussara? Não, ele é... Ele é da Copiara. Ah, Copiara, né? Sim, Copiara. Como foi que a senhora trouxe ele pra cá? É porque ele é filho dos irmãos do meu ex-despão. Quer dizer que ele é o seu... Ele é sobrinho, né? Por causa do meu esposo, né? Ele é sobrinho dele. O nome de Ronaldo, a senhora que deu ou foi a outra pessoa? Não, foi a mãe... O nome dele mesmo, a mãe dele deu de batismo, é Reinaldo. Ah, Reinaldo. É Reinaldo. Agora o pessoal só chama Ronaldo, Reinaldo. O nome dele é Reinaldo, né? É Reinaldo. É Reinaldo. Bom... A senhora sempre deixou ele solto assim? Não, ele começou a trabalhar assim... Quando ele era pequenininho, quando tinha... A senhora começou a trabalhar, né? Só deixava ele livre. Deixava, mas eu tinha muito cuidado dele. Cuidava muito, conselho a ele. Conselho? Ele não quis estudar. Conselho não faltava, né? É, nunca faltou. Nunca. Ah, a tendência de ser humorista, como foi que ele surgiu essa ideia de ser humorista? Ah, ele... Essa ideia foi assim, porque ele já saiu... Não sei se ele saiu, foi com 10 anos de casa. Chegou... Ela morava aqui na Pavona. Ele chegou e disse... Mãinha, eu vou pra São Paulo. Que conversa é essa? Não vai pra São Paulo, que é doido? Aham. Vou. E pegou a roupa, meu irmão, botou no saco. Mas meu vizinho, cadê? Era o meu. É. E sumiu. E nada de notícia, nada de notícia. E eu chorando por causa desse menino. Uma das notícias de jeito nenhum. E eu chorando, chorando. Quando foi um dia, uma... Com cunhada minha chegou. Aí eu chorando e ela disse assim... Maria não chora. Não, o Ronaldo não apareceu. Logo, logo, ela apareceu. Nós vamos orar pra ele aparecer. Aí ela... Não sei se ela orou, não sei... Sei que... Na cidade dela ela apareceu, mas ele foi uma alegria mais grande muito que eu tive quando ele chegou. Eu chorava quase tudo. Ele tava onde, ele? Ele diz, ele tá em São Paulo. Tava no programa do... O nome do Faustão. Eu não sei se ele tava... É em Monstros Falta, ele. É Monstros Falta. Eu sei que uma... 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 Sub... Uma... Prima? Uma... Uma filhada minha. Uma filhada. Uma filhada com uma Terezinha. Diz que eu não acreditava que ele tava em São Paulo. Quando ela chegou, ele disse. Eu vi o Ronaldo... Porque ela se chama Ronaldo. Eu vi o Ronaldo em São Paulo. Ele chegou, ele me disse que tinha visto ela lá, né? Uhum. Aí eu não acreditei, quando dei fé, ele chegou e disse, e ela veio também a passear, né? Aí disse que tinha visto ela lá em São Paulo. Tudo isso, a senhora nunca aconselhou o Ronaldo. Nunca deu um conselho assim, que ele seguisse. Né? Nunca aconselhou. A dica é assim. Ronaldo, você tem que estudar... Não, eu já, eu vou, quando eu era mais pequeno, eu vou ter ele na escola, a professora... Lá no conjunto de bolsa, a professora não aguentou, você não queria mais ele na escola, não. Mandou de volta pra casa? Não, eu aceitava mais ele, não. No colégio, não. Aí pronto, foi o que ele foi do lado de Portaleza, né? Ela arrumou mulher, lá teve filho. Ela deixou a mulher lá, conversou com mulher de novo. Aí eu disse pra aquela menina, né? Esse personagem que ele inventou de Cornelius. A senhora, você acha que foi um trauma que ele teve? Não, eu soube o nome do pai dele. Foi? Eu soube o nome do pai dele. Eu soube o nome do pai dele. É, que o nome do pai dele é Ciso Farão e Cornelius. Legal. E ele... Já que ele já tá mais adulto, dê um conselho pra ele aí. Renato, eu quero que você seja um menino, um rapaz mesmo, obediente, que siga sua profissão. Que o jeito que você gostar, que não faça nada de mal, nada de mal feito, que dê isê pra seus filhos, de ser um bom pai, e ele estudar, que hoje em dia o que vale é estudo, né? É, ele tá me falando que vai retornar a estudar. Ele? Ele, se ele fosse estudar, era uma benção dada por Deus. Que hoje em dia o que vale é estudo. Quem não sabe, quem não estuda, não sabe, não tem valor nenhum. Porque hoje em dia só arruma um emprego quem tem estudo, né? É. Quem não sabe ler, não arruma um emprego nenhum. É, como é a dona senhora, todinha? Meu nome é Maria de Fátima, tá vale. Vai tá legal, dona Maria de Fátima. Muito obrigado. Bom, eu sou a Renice, irmã do Ronaldo, não tenho muita coisa pra falar sobre ele, mas é um bom pai, um ótimo esposo, um ótimo esposo, entendeu? Eu, assim, é uma pessoa super carismática, não é muita coisa que eu tenho pra falar dele, mas é isso. Vou falar com o Ronaldo. Pronto, vai, 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 vai com mais novo. Só, eu não tenho irmã do Ronaldo, ele é um bom pai, tem três filhos, um que ele não sabe se é dele, tem que fazer DNA, e isso é que eu tenho que falar dele. O último e o filho dele, ele tem que fazer DNA pra saber se é dele, porque ele gostava muito de passear, aí a mulher teve que dar uma escapulida pra saber, pra fazer alguma coisa, aí o último filho ele não sabe se é dele, não. Por isso que ele se chama Cornélio. Por isso que ele se chama Cornélio. Boa. Olha o nome da mulher dele, como é? Lucilete. E agora, quem tá com outra? Não, tá com a mesa. Ah, Lucilete que mora no Piauí, é? É, essa mesmo. Aí, papai já chora por ela. Chora por ela, por isso que o nome dela é Corrênes. Tchau.